A Porta Baixinha esconde uma peça cada vez mais rara, mesmo nas aldeias mais pequenas. Neste resto do chão resiste um teatro tradicional e uma tecedera que não o deixa morrer. Ludovina descobriu a arte quando ainda era uma criança. Eu aprendi com 12 anos, fui aprender com 12 anos. Pós 14 comecei a trabalhar pela minha conta e depois estive a trabalhar muito tempo e depois emigrei. Emigrei e estive por lá, o tempo que eu por lá estive o teatro desapareceu, deixei-o cá, mas desapareceu. Quando vim tentei recuperá-lo, mas não era o mesmo, este já foi um familiar que me deu. Já fui uma senhora que até profissional a minha madrinha e ofereceu-me o teatro. Portanto, eu o falei para me vender quando vim de França. E ela disse-me que não, que as filhas não deixavam. E depois houve um dia em que chegar aqui e dizer assim, ó filha, se quiseres o teatro e já te dou. Olha, aquilo parece que o céu abriu-se para mim. O velho teatro necessitava de peças e fez-se luz quando viu uma reportagem na televisão. E vi lá umas peças que aqui me faziam falta. Eu digo assim, quem fez aquelas peças há de me fazer as minhas. E eu fui assim que consegui as peças. Ali vou eu, telefonei para lá, liguei para lá. Ali vou eu sozinha, caminho de oleiros. Que andava lá um curso de peselagem. Vou caminho de oleiros. E lá arranjaram-me então, ficaram-me a arranjar as peças e mandaram-me para Castelo Branco. E eu daqui fui a Castelo Branco pescá-las. E foi assim que eu procurei o meu teatro. O teatro é apenas uma das ocupações de Lodovina, que raramente para entre a casa e o campo. Passadeiras, carpetes, mantas para piqueniques, alforos para burros e passadeiras, para pôr nos carros. Portanto, para tapar os assentos dos carros. E tudo aquilo que for preciso. À noite faço aquelas meias que ali estão, faço aquelas flores todas que ali estão, faço as setinhas todas e à noite estou sempre a trabalhar. Se não trabalho em um lado, trabalho em outro. As minhas mãos não podem estar quietas. Eu cultivo linho. Cultivo, mas em pequena, só não é. Assim, eu cultivar. É para não deixar... É só para mostrar a juventude. É só para mostrar a juventude. Quando o linho está todo florido, como for muitas linhas, é tão lindo que aquilo é um gosto de gente vir aqui. Só que também dá trabalho, é preciso mandá-lo. Depois já é preciso tratar, porque o linho... Não há nada que dê tanta volta como é o linho. As voltas que o linho dá até chegar ao teatro. Ele é de tanta negreja que até cobre o altar. Não há nada que dê tanta coisa. Obrigado.